Música Direção de harmonia Tiago Santos e Mauro Amorim Primeiro casal de Mestre Sala e Porta Mandeira Felipe Lemos e Rafaela Teodoro Coreógrafo da Comissão de Frente Marcelo Mizalides Bateria do Mestre Lolo Rainha da Bateria Maria Maria Intérprete Pitty de Menezes Atenção Cidade do Samba Com o enredo Com a sorte virada Para a lua Segundo o testamento da cigana Esmeralda Vem aí A Imperatriz Leopoldinense Oi Zé Lindo Imperatriz, quem tá feliz é um grito aí! Boa noite, cidade de Samba. Obrigado a vocês, todos os sambistas aqui presentes. A Imperatriz, gostaria de agradecer porque vocês são a força que nos mantém vivos, que mantém o carnaval vivo. São quase três e meia da manhã. E vocês estão aqui, já no Dia Nacional do Samba, comemorando esse momento especial com a gente. Aos nossos componentes, nossos segmentos. Vamos desfilar aqui hoje com muita alegria, como sempre fazemos em Rambos, às sextas e aos domingos, na rua e na nossa quadra. Foi dessa forma que nós chegamos ao topo do carnaval no ano passado e será dessa forma que nós chegaremos ao topo de novo. O meu bicampeonato! A Mãe Imperatriz, vamos lá! É isso! Lobos por tudo! Olha a cigana! Lobo caralvalesco e Leandro Vier! Eu, meu presidente, Cátia Drummond! Seguindo a Meipodina! Vamos! Corazinho tá chegando Vai acontecer você ballar Vem na cara de fogo Vem na cara de fogo Vem na cara de fogo Dona Cátia Fã, fã, fã Fã, fã Um, dois, três, quatro É o seguinte Levanta a mãozinha e balança aí Pro lado e pro outro Pro lado e pro outro Eu vou deixar pra vocês Eu vou deixar pra vocês Eu já tô todo arrepiado Eu já tô arrepiado O meu sonho de ser O meu sonho Quero ouvir Vem de lá, vem de lá O meu sonho de ser Quero ouvir Vem de lá Geral, geral, geral O meu sonho de ser O meu sonho de ser Vem de lá Vem de lá, vem de lá O meu sonho de ser O meu sonho de ser É ser Imperatriz Vem de lá, vem de lá Vem de lá Vem de lá Sou Imperatriz É, é, é Dá licença Olha Imperatriz Chegando Levanta a mãozinha aí Levanta a mãozinha aí É Pedrão Prenuco da cima Da minha escola O sol beija a lua No espelho do mar No espelho do mar Já está marcado No meu calendário Vai É de Geralda É a vitória que virá O que é meu é da Cigana O que é dela não é meu Quando chega fevereiro Que é no bichão, vai O que é dela é da Cigana O que é dela não é meu Quando chega fevereiro O meu caminho é todo seu É a vitória É a vitória de quem quer ser bem campeã É a vitória É a vitória A rotação do poder É a vitória É o crenário Que não quer me dar De Tira o pé do chão Vai clarear Vai clarear O povo cantando na rua Quando Imperatriz Na Imperatriz É que ela passou Te virava a lua É a vitória Vai clarear É a vitória O povo cantando na rua Quando Imperatriz Na Imperatriz É que ela passou Te virava a lua Esse cara Esse cara Esse cara É que ela pode estar em festa Que não quer a dança e fecha Fecha a avenida da luz As olhos O meu nome Te orina O verso te dar Está burgues Vinha E O Quem sobe Seu pensamento Que é uma Dona Tor Sep Imbrulloo Solo Música 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 Música